Eu o amava, porém não o conhecia, eu cria nele, porém não entendia como era servi-lo. Então essa ignorância acho que nos afasta de Deus, né? Às vezes, quando eu não tenho conhecimento da verdade, eu acredito em Deus, eu creio que você acreditava em Deus, amava Deus, mas mal você sabia que era Deus. Você olhava o céu, as estrelas, tudo que você olha, a gente fala, se Deus quiser, Deus te abençoe. Não sabe nem o que está falando, nem quem é esse verdadeiro Deus. Então quando eu passo por uma situação, eu começo a pensar, eu preciso de Deus. E aí é onde vem os verdadeiros encontros. Por isso que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.